Olá, meu nome é Jean, eu resido em Minas Gerais, já realizei três provas de concurso público e não tive sucesso. Eu estudava de maneira errada, buscava materiais gratuitos na internet e alguns deles estavam desautorizados e eu nem sabia. Quando eu ia estudar a disciplina de Direito Constitucional, na verdade eu apenas lia os artigos da Constituição da República Federativa do Brasil e achava que aquilo era o suficiente, sem nem ao menos entender como que aqueles artigos seriam cobrados em prova. Bom, eu não fui aprovado em nenhuma das provas, as dificuldades da minha vida foram aumentando e chegou ao ponto que eu tive que decidir que rumo a minha vida iria tomar e isso só dependeria de mim. Eu pensei, o que eu quero para a minha vida daqui uns 5 anos, 10 anos, 20 anos, como que eu quero viver a minha vida e tenho que correr atrás. E para isso eu decidi investir forte em alguns cursinhos. Eu queria comprar um bom material para me auxiliar nos estudos. Aí eu comecei a realizar pesquisas na internet e encontrei o professor Rodrigo Menezes divulgando a Semana do Gabaritão do Direito Constitucional. Eu assisti algumas aulas e fiquei muito interessado no curso. Eu vi que é um curso bem completo e focado em concursos públicos. Eu comprei o curso já no primeiro acesso. Eu fiquei impressionado com a grande quantidade de aulas disponíveis. O professor Rodrigo aborda toda a Constituição Federal, ele explica artigo por artigo e apresenta doutrina, jurisprudência, súmulas do STF, tudo o que é cobrado em provas de concursos públicos na matéria de Direito Constitucional. Eu passei a ver essa matéria de uma outra maneira. Eu passei a gostar mais da matéria, estou entendendo muito bem o conteúdo e me sinto preparado para realizar uma boa prova de concurso público e com certeza gabaritar as questões de Direito Constitucional. Esse é o meu foco. O bacana também é o suporte que o professor Rodrigo dá para os alunos. Eu tenho acesso ao grupo de WhatsApp, onde eu posso interagir com os outros alunos e também posso enviar perguntas diretamente ao professor. Poxa, ter um professor com esse nível me auxiliando nos estudos é algo sensacional. Eu estou tendo um bom desempenho nas resoluções de questões e cada dia que passa eu estou me sentindo mais preparado. Eu continuo com foco, determinação e rumo ao sucesso. Desejo boa sorte a todos.